Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos dar 5 exemplos de receitas para você encaixar nas festas de fim de ano. Então se você se interessa pelo conteúdo, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo! As festas de fim de ano já estão aí e com elas acabam surgindo aquelas inúmeras receitas riquíssimas em carboidrato. E para quem tem diabetes acaba não sendo tão interessante. Então neste vídeo a gente vai dar 5 dicas de receitas para você implementar na sua ceia, na sua festa de fim de ano, para dessa forma você evitar o descontrole da sua glicose. Então assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que você levará boas dicas para poder acrescentar ao seu dia a dia. Em uma ceia de Natal, uma receita que acaba sempre surgindo são as lasanhas. Então a gente precisa ficar atento, pois a gente consegue sim fazer uma lasanha low carb que irá causar pouco impacto ou nenhum impacto na sua glicemia. Então como receita número 1, a gente pode acrescentar à nossa ceia de Natal a lasanha de berinjela. A gente pode fazer ela de forma bem saudável através do uso da berinjela em vez da massa de lasanha. Então dessa forma você já consegue reduzir os carboidratos, pois a massa de lasanha infelizmente é riquíssima em carboidrato devido à farinha que ela leva. Então a gente pode começar substituindo a lasanha que provavelmente terá na sua ceia de Natal pela lasanha de berinjela. Então a receita número 1 é bem interessante. Já na dica número 2 de receita para você acrescentar na sua ceia de Natal ou no seu final de ano é o frango. O frango sempre está presente, então você pode fazer um frango saboroso com bastante tempero e que não irá causar nenhum impacto na sua glicemia. Pois é fonte de proteínas e boas fontes de gordura. Então se você colocar a receita do frango assado na sua ceia, você terá mais uma receita que não causará impacto na sua glicemia. E eu tenho certeza que você ficará saciado por mais tempo. Nós precisamos acrescentar de forma inteligente os alimentos para que dessa forma você não escape tanto na sua alimentação. Pois a gente sabe, acaba surgindo vários tipos de receitas durante uma ceia de Natal ou durante o fim de ano. E se você realizar um planejamento inicial, sabendo o que você vai comer, sabendo o que você vai deixar de lado, você já consegue ter uma glicemia mais bem controlada e consequentemente o seu diabetes não vai acabar descompensando. Dessa forma você já consegue manter uma alimentação legal, uma alimentação interessante, com a glicemia bem controlada, sem maiores sustos no seu fim de ano. Então você precisa ficar atento em relação a isso. Procure se cuidar principalmente aos alimentos que você consome nessas refeições, nessas confraternizações. Junto de uma lasanha de berinjela, de um frango assado, a gente pode encaixar a maionese low carb. A maionese low carb, ela vai levar batata doce, ela vai levar maionese, mas serão alimentos que serão acrescentados em pequenas quantidades que não causarão maiores problemas para a sua glicemia. Então você já consegue ter uma variedade numa ceia de Natal ou numa refeição de fim de ano que não trará maiores impactos na sua glicemia. E a receita de número 4 também é bem comum durante as festas de fim de ano, que é a farofa de castanhas. Então através da farofa de castanhas, você também irá consumir uma refeição que é bem comum no fim de ano, que não trará maiores problemas para a sua glicemia. Então vocês já perceberam, temos 4 exemplos de receitas que não causarão nenhum impacto na sua glicemia e você não se sentirá de forma excluída. Então você tendo essas receitas, fazendo maiores quantidades para as outras pessoas, pois elas também poderão consumir, e eu tenho certeza, elas não sentirão nenhuma diferença para uma receita normal. Então se você fizer o planejamento, como eu disse no início desse vídeo, eu tenho certeza que você conseguirá colocar em prática e dessa forma fazer uma refeição bem interessante e bem legal para a sua confraternização de fim de ano. E a última receita de número 5 é uma sobremesa. Então nada irá impedir de você colocar uma sobremesa, por exemplo, numa ceia de Natal. Só que nós sabemos, a sobremesa acaba sendo um dos maiores vilões que a gente pode enfrentar no fim de ano. Então se você escolher fazer uma sobremesa low carb, eu tenho certeza que você também conseguirá ter maior controle da sua glicemia. Nesse caso a gente tem uma receita de bolo de chocolate low carb, onde nós teremos o chocolate, porém em menores quantidades, e que consequentemente causarão menor impacto na sua glicemia. Então você precisa ficar atento em relação a isso. O que a gente gosta de ensinar aqui neste canal é que você pode sim ter boas alimentações, ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação com sabor, e uma alimentação que irá favorecer o bom controle do seu diabetes. Principalmente no final de ano, onde a gente acaba fazendo muita promessa, mas a gente precisa colocar em prática desde já. Não deixe para o ano de 2022. Comece a se aprimorar, comece a melhorar a sua alimentação a partir desses desafios que irão surgir no seu dia a dia, nesse fim de ano. Para dessa forma você começar 2022 já motivado a cuidar melhor da sua alimentação e consequentemente ter uma hemoglobina glicada mais bem controlada, uma glicemia mais estável, viver livre de qualquer possível complicação, diminuir a utilização dos medicamentos do seu dia a dia, e como consequência levar uma vida mais equilibrada, alcançar um bom peso corporal, ter uma autoestima bem elevada para dessa forma você se sentir bem e dessa maneira conseguir levar o diagnóstico de diabetes da melhor forma possível. Então, você não precisa fazer todas as suas refeições conforme eu dei esses cinco exemplos, mas você pode implementar alguma dessas receitas para o seu fim de ano, para o seu início de ano, para dessa forma você conseguir equilibrar o consumo dos carboidratos nas suas refeições e consequentemente evitar aquele sobe e desce da sua glicemia, o que não é nada interessante para quem possui diabetes. Então, essas são dicas rápidas para você aproveitar o seu fim de ano, se alimentar de forma inteligente, estar perto de quem você ama e claro, aproveitar, pois a vida é extremamente curta e passageira. Então, a gente tem que se cuidar sim, a saúde é nosso maior bem, então a gente tem que priorizá-la e dessa forma seguir firmes. Eu tenho certeza que todos aqui, todos os meus queridos seguidores terão um excelente ano de 2022 e dessa forma, com bastante consciência, com bastante criação de rotinas, com muita saúde, a gente vai traçar um caminho extremamente equilibrado e feliz. Então, eu desejo a cada um de vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo, com bastante prosperidade, que vocês possam renovar todas as suas esperanças e dessa forma, conseguir alcançar o objetivo de ter um diabetes bem controlado e livre de qualquer possível complicação. Não deixe de mandar aqui os comentários a respeito do que você achou das receitas, de mandar a sua dica de vídeo, para dessa forma a gente continuar expandindo essas informações para cada vez mais pessoas. Então, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para dessa forma o canal continuar crescendo e o YouTube entenda que é um conteúdo de relevância e leve para mais pessoas cada vez mais. E eu tenho certeza que a gente levará o nosso propósito de passar informações para cada vez mais pessoas e eu tenho certeza que conseguiremos alcançar todos os objetivos dentro de um diagnóstico de diabetes. Então, ficaremos por aqui. Tenham todos um excelente fim de ano. Fiquem com Deus e até mais! Fiquem com Deus e até mais!